Secretário-Geral Partido Fretilín Maria Alcatirri, forçou declaração nele que se nota esclarecimento e a quarta semana. Mas que problema a Covid-19 na IHA também implosão organizado IHA-AMP. Fretilín se mais nafate no apoio do oitavo governo a tobeleja com o impasse político nebedura cleur demais. Apoio de nebazeia a necessidade a togarante a estabilidade governativa no governação nação união tootinan rihunrua ruanulo recintolo, no dar tempo ato rahu processo naru, rodihalo definição fã política ba reconstrução economia no social. Reconstrução idanei também a natureza rássica se loritinambarac atobele remata o sucesso. Fretilín rahu apoiou na fase da huluc liru-se deputado na inruanulo recintolo e a parlamento nacional governo da UAL união lhe o si voto a favor da proposta sira o si governo, no dar prática incidência parlamentar nebe único no nunca acontece antes ne ou de contra a tentativa balun. Atuhari situação ha para a vida institucional no no dar atuação nebe buca atuhalo crise institucional fãn, nebe lahareba interesse nação no povo união. Apoio de nem moriço se liderança Fretilín e Reflexão Cleã, nebe ikus traduz e a Conferência Nacional Fretilín Badahat, nebe halá o ieloron sanulurecinhat fulan março tinane, hotema haclean aliança o povo ca construção no unidade nação nian. Liru-se conferência ne atuhresolver inteira care força mandato secretário-geral nian, haló esforço toma coobjetivo atuhloque filafalidalamba diálogo, rodibuca entendimento idanebe beliracoto impasse político. Celestina Teles, D.M.N. D.M.N.